Oi gente linda do meu coração, tudo bem com vocês? Aqui comigo tudo bem? Graças ao nosso bom Deus, não é Bira? Fala galera! Gente, vamos cozinhar? Hoje eu vou fazer umas coxas sobre coxa na mostarda Super fácil, gostosa e fica, nossa, uma delícia Se vocês gostarem, dá joinha, like, se inscreva no meu canal, vai lá no meu Instagram, vete com carinho Vem aqui embaixo na descrição, tem o Instagram do Bira Então Bira, vamos lá fazer a nossa receitinha hoje, para nossas amigas? Vambora! Então, olha aqui E amigos Como eu vou assar, essa assadeira minha não é a mais novinha não Então eu não vou pôr uma assadeira nova para fazer assar no fornão Ela estraga, fica feia Então, olha o que a gente vai fazer Lembra daquele, do molho que eu vou, que eu fiz De alho, ó Tá vendo? Ele já tem sal Então eu não vou colocar mais sal, ó Se vocês não tiver, vocês pegam e colocam sal tempero, ó Agora, tá vendo? Vou colocar mostarda, ó E vou vir com um pouquinho de molho de tomate Da preferência de vocês, ó Vou dar uma mexida Olha só Mexo bem mexidinho Pra pegar bem E vou passar nas coxas As coxas, eu tirei toda a pele dela, ó Se vocês quiserem, vocês podem deixar Eu tirei porque eu achei que fica melhor assim Fica mais gostoso, não é Bira? Isso Então, e aí, eu vou vir, ó É super fácil de fazer Fica bom demais, ó Já tá com sal, ó Tá bom, né Bira? Sim Agora eu vou dar uma viradinha nelas E vou passar Vocês podem passar bastante, se quiser, ó Tá com bastante Já tem sal suficiente Olha Olha só Bem antes da mostarda, ó Pronto Aqui Já tá com sal Já tá temperadinha e tudo Vou lavar minha mão, peraí Lembrando, pessoal Se vocês gostarem Não esquece de deixar o like Ativar o sininho Se inscrever Se não for inscrito Deixar um comentário aí Né, mãe? É isso aí Gente, agora Eu vou levar no forno E eu já deixei o forno ligado A 200 graus E quando estiver pronto Eu acho que vai uma hora Uma hora e 15 Mais ou menos Aí eu volto pra mostrar pra vocês Vamos lá levar, Bira? Vamos Olha Já tá aqui bem quentinho O forno Já ligado E vou deixar aqui E já já Eu volto Tchau Gente, olha aqui Voltei Vou colocar aqui, ó Uma colherzinha de páprica Se você não tiver páprica Vocês podem pôr cloral O maço de tomate Um azeite, né? Assim, ó Peraí Vou dar uma mexida E aí Eu vou lá pegar as coxas sobre coxa De frango Pra colocar por cima Então vem, Bira Ela tá tão bonita Já tá cheirando aqui, gente Tá, tá muito, 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 muito bom mesmo Olha Isso é pra dar um Tchanzinha mais Olha como que elas tão bonitas Né, Bira? Isso Pra fazer aquela crostinha em cima, né? É, então Ó Aí eu vou vim, ó Ó Gente, dá uma olhada Dá uma olhada, ó Que delícia, hein? Olha Aí vai dar uma corzinha Fica uma delícia, não é verdade? Nossa Fica ainda mais saboroso, né? Hum Isso aqui fica bom, hein? Olha Agora Eu vou voltar lá E deixar chegar mais um pouquinho Eu acho que Eu acredito que mais uns 20 minutos Ele tá pronto, né, Bira? Isso Ó Vamos colocar aqui de novo E daqui a pouco A gente volta Pra saborear essa delícia Beijo Hum Gente, olha só Hum Ficou uma delícia Olha Deixa eu desligar aqui Que delícia, hein? Olha só, gente E o cheiro que tá aqui Hum Nossa Deixa eu pegar aqui, ó Olha, gente Douradinho, hein? Gente, ó Eu troquei de assadeira Pra ficar mais bonita pra vocês, viu? Olha isso Ó Olha só Hum Deixa eu tirar aqui Bem, bem Lembra Que eu sei que o Bira vai Se deliciar, né, Bira? Gente, que delícia, ó Ó Bem assadinho, né? Gente, ó O cheiro espalhou pela casa toda, né, mãe? É verdade Tá muito cheiroso Gostoso, ó Também, ó Não esquece de deixar o like aí, pessoal Ficou sequinha Muito sequinha Se inscrever Pra ajudar o canal Bira, ó Bira, ó E aí? Hum Não ficou bom? Ficou bom mesmo, não é verdade? Nossa Olha só Que delícia, mano Que sabor Ó Mostra aqui, Bira Bem assadinho, ó Olha só Que delícia, hein? Gente E o saborzinho da mostarda Hum Espero que vocês façam Se vocês fizerem Depois vocês me falam Tá jóia? Quer mais, Bira? Quero Toma Hum Eu também vou comer um pedacinho Só pra Assim É Ter certeza Nossa Muito bom mesmo Né? Que delícia Gente Faz Se você quiser Me fala Que eu vou ficar muito feliz Ficou uma delícia Espero que vocês façam mesmo Beijo Fica com Deus Minhas lindas Meus lindos E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.